Mais uma vez, temos o que foi um enorme sucesso semana passada, o Perguntas e Respostas, com essa super estrutura que custou uma fábula de dinheiro. Por isso estamos fazendo novamente, porque não temos verba até o fim do mês. Então só vamos fazer essa prova. Não, não. Certo? Temos ali em cima a mão. Ô, mão, acorda. Eu vou fazendo a pergunta para as meninas. A mão vai andando. Hora que a menina respondeu, ah, não sei o que é lá, a mão parou. E a mão joga. Semana passada tínhamos cocos. Vai mudar? Eu só quero que você escute o barulho do que é essa semana, ó. Nossa. É uma pedra. É uma pedra. É uma esfera, assim, de rolamento de navio. Bola de bilhar. Vamos começar a nossa rodada. Mão pode estar andando. A primeira pergunta para a Minerato. Quais são os dois times da cidade de Madrid que estão na final da Champions League? Real Madrid. Boa, garota. Peraí, 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 peraí. Real Madrid. Deu tempo. Seria Real Madrid e Atlético de Madrid. Pode soltar a bola. Não, não. Boa. É um milagre. A bola para. Puta que marca ele é de bosta. A pergunta é para Luanda. Luara. Qual o nome de batismo do apresentador Ratinho? É Edson Jr. Edson. É? Vai falando. Nascimento. Errado é Carlos Roberto Massa. Solta a bola. Ai. Cara, ia cair em mente novo. Não se preocupe, não funciona, velho. Voltou para a rede de TV, mano. Qual piloto domina a disputa da Fórmula 1 de 2016 com quatro vitórias em quatro corridas? Felipe Massa. É o Nico Rosberto que pode soltar. Ai, ai. Vai me falar com essa mão. Parafuso. Parafuso Salvador.